A questão das cotas de TV, ela passou a ser uma receita para os clubes, desde os anos 90, absolutamente prioritária, junto a vendas de atletas, a questões inerentes a patrocínios. Mas as cotas de TV, ao longo do tempo, foram, de fato, a maior receita dos clubes. O Vasco teve, durante praticamente 20 anos, até 2011, o maior número de cotas a receber junto com Flamengo, Palmeiras, Corinthians e São Paulo. No momento em que o Vasco perdeu essa possibilidade de se manter como primeiro lugar nas cotas de TV, aceitando cair de primeiro para quinto, as coisas se complicaram bastante. Em 2016, houve uma tentativa de se fazer com que, pelo menos na TV aberta, houvesse uma possibilidade maior de equiparação entre os clubes. O que há hoje de antagônico dentro daquilo que o Vasco gostaria que acontecesse, e a realidade, é a questão do pay-per-view. O pay-per-view chama uma situação que, para o Flamengo e para o Corinthians, é extremamente benéfica em se comparando com o Vasco. O modelo inglês deveria ser aplicado no futebol brasileiro. Ele é o mais justo, o que mais leva em consideração a meritocracia e que não coloca uma distância muito grande entre um clube e outro, dos chamados grandes clubes da Inglaterra. O futebol brasileiro deveria pensar nisso e nós, uma vez gerindo o Vasco, com certeza traremos essa realidade para os outros grandes clubes do Brasil, porque o futebol brasileiro não pode ficar à mercê de dois clubes apenas que tomem parte da receita de forma a deixar os outros muito atrás e consigam com isso uma grande vantagem competitiva. A situação dos clubes hoje é dramática no que diz respeito ao quesito cotas de TV. O Campeonato Carioca de 2021, por exemplo, não tem nenhum sustentáculo financeiro. Hoje, não se sabe que receitas chegarão para os clubes a respeito dessa competição. Por quê? Porque a Rede Globo, que era detentora dos direitos, resolveu abrir mão disso e não se sabe ainda se outra emissora pagará valores próximos ou se haverá uma outra hipótese para que os clubes faturem nessa competição. Já em âmbito nacional, nós temos a necessidade de criação novamente de uma liga, uma liga que abraça os clubes grandes, os clubes médios e que faça com que haja uma menor disparidade de receitas. Eu falei há pouco do modelo inglês. Seria o ideal. Podem ter certeza. Uma das nossas bandeiras é fazer com que haja essa aglutinação do futebol brasileiro, a preponderância do Vasco no grupo daqueles que faturam mais, que recebem mais, pelo tamanho da sua torcida e pela força da sua marca, mas principalmente campeonatos muito mais atrativos, equilibrados, em que o desequilíbrio advenha da possibilidade de os clubes serem criativos, obterem outras receitas, mas não a partir de uma cota de TV que traga uma disparidade tão grande entre mais variadas equipes que disputam a competição. Aqui é Vasco, Sérgio Frias presidente.